O Santos foi de 3 a 0, Reveneno faz boa jogada pela meia e toca para Eduardo. O ponta arma, o chute, solta a bomba. Ela desionha a Demir e entrou, pode observar. Saudoso Eduardo. 1 a 0. Mais Corinthians, Eduardo faz bela jogada, enfia a bola para Tales que chuta para o gol. A bola bate no travessão e volta, a zaga se atrapalha. Eduardo de novo completa para o gol. Aí pegou na trave e voltou. Eduardo entrou e completou. Uma bola roubada no meio de campo, o Reveneno recebe e lança Tales que marca para o Corinthians. Olha o Reveneno. Garotão em 68. Aí entrada certinha de Tales que marca para o Corinthians. A bola bate a Стas cancha. Obrigado.